Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisabeth Silva, estou aqui para mais uma aula de profilês texto e produção textual. Nós estamos na semana 22, olha que maravilha, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o gênero textual, carta aberta, a gente já viu bastante gênero textual esse ano e a gente está encerrando, né? Com aí, carta aberta. Vai vir outros, mas também já vistos, a gente vai só estar revisando. Bom, então, preste atenção. A definição de carta aberta é que o modelo é um modelo de carta, né? É um texto espitolar que tem como a principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto, tá certo? E quando é que a gente pode estar utilizando ela? Onde a gente pode estar utilizando ela? Em um veículo de comunicação coletivo, ou seja, que é destinado a várias pessoas, algum público, sindicatos, representações, comunidades, etc. Portanto, também, né? O destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais, por isso ela é diferente das cartas pessoais, tá certo? Então, tem que se ligar aí para não estar confundindo, tá certo? Uma das características da carta aberta, né? Ela não está reduzida somente a um gênero textual, ou seja, ela pode ser um texto instrucional, expositivo, argumentativo ou descritivo, né? Ela pode englobar mais de um gênero, ou seja, ela pode ser ao mesmo tempo descritiva e argumentativa. Não é um texto muito extenso e a sua linguagem é clara, coesa e está de acordo com as normas gramaticais. Qual é a estrutura de uma carta aberta, né? Ela deve vir contida com um título, que geralmente é acrescentado. Um título que indica quem será destinada a carta, né? Comunidade, associação, instituição, organização, entidade, autoridades municipais, estaduais e nacionais, etc. Ela deve conter a introdução. Tal qual um texto dissertativo, ela apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, as principais ideias são abordadas pelos destinatários, certo? Tem que conter o desenvolvimento. Segundo a proposta da carta, nesse momento serão apontados os principais argumentos e pontos de vista referentes ao assunto abordado, certo? Tem que ter a conclusão, que é o momento de arrematar a ideia e sugerir também, né, algumas ações dos interlocutores ou possível resolução do problema, posta em causa. Na conclusão, ocorre o fechamento da ideia e busca de soluções. Deve ter a despedida, né, com as saudações cordiais e a assinatura dos remetentes, a despedida finalizada, né? Finalizando aí a carta, tá certo? E a gente vai ler agora um exemplo de carta aberta, tá certo? Ela é dirigida ao povo brasileiro, né, em que é chamada a fazer a frente ao cenário sombrio que se descontinuou, sobretudo após as eleições de 2018, tá certo? Então, aqui, carta aberta ao povo brasileiro. Nós brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, mulheres jovens, negros e negras, construtores e construtoras do movimento sindical e das lutas populares do nosso país, nos mobilizamos nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2019, nas ruas da capital federal, para manifestar nossa indignação com o governo e sua política econômica, que agrava a crise econômica, não gera empregos, ataca nossos direitos sociais e a soberania do nosso país. As ações e as reações do governo e a falta delas só fazem piorar a situação do povo brasileiro. A economia não cresce, os desempregos já são 12,6 milhões. Somando desempregados, trabalhadores, desalentados e aqueles que só conseguem trabalhos com jornadas parciais. O Brasil tem hoje 27,8 milhões de trabalhadores subutilizados. A desigualdade social só aumenta. 0,1% mais rico do país, que são 2,1 milhões de pessoas, ganham 34 vezes mais do que os 104 milhões de brasileiros, que o compõem a metade mais pobre da população. Os rendimentos dessa parcela mais rica cresceram 8%, enquanto do mais pobre caiu 3%. De toda a renda do Brasil, 40% estão nas mãos de apenas 10% da população. Dados que revelam recordes históricos de desigualdade. Temos um governo que assiste e promove a destruição do país. O ano iniciou com mais um crime da Vale, matando 251 trabalhadores e um prumadinho e vemos, até agora, a inércia do Estado na responsabilização e a punição dos envolvidos. Assistimos, depois, a escalada criminosa das queimadas na Amazônia e, agora, o óleo que mancha e poluiu o litoral do Nordeste, sem que o presidente se digne sequer a visitar a área. É sempre o lucro acima da vida. Não podemos mais aceitar que o povo trabalhador seja tratado como responsável por essa crise, como querem o presidente e seu ministro. Para eles, a solução é tudo para os ricos e patrões e a destruição. O corte e a comercialização dos direitos da maioria do povo. Assim foi com a reforma da Previdência, com os cortes na educação, congelamento dos investimentos sociais e a proposta de reforma administrativa, tributária e de mais corte nos direitos dos trabalhadores. Como se não bastasse todo esse retrocesso à inércia, Bolsonaro e Paulo Guedes colocam o Brasil à venda. Querem que dá nosso patrimônio, vendendo em empresas públicas, lucrativas, estratégias que são o motivo de orgulho para o brasileiro. Entregam nosso futuro, planejando o leilão das nossas reservas de petróleo e minando a capacidade de nossas universidades produzirem pesquisa. Ciência e tecnologia entregam nossa soberania e com ela destrói nossa capacidade de projetar o desenvolvimento econômico e social, independente de superar mais essa crise. Com essa agenda de retrocesso, não espanta a baixa popularidade do governo. O presidente e seus ministros fazem o brasileiro passar vergonha internacional em todas as oportunidades, alinhando-se ao que há de mais atrasado na política internacional. A prática e discurso de Bolsonaro são fontes de ódio e ataque à diversidade, às mulheres, à população negra, LGBT e a todos, aos que lutam por seus direitos. Frente a esse cenário sombrio, o povo brasileiro está desafiado a resistir e a enfrentar esses ataques nas ruas, como fazem nossos irmãos do Chile e do Equador. Na Argentina, o povo já disse, basta a esse neoliberalismo autoritário e fraxado. Na Bolívia, Colômbia e Uruguai, quando a democracia é respeitada, o povo escolhe o caminho do desenvolvimento com paz, visão social e integração regional. Nós solidarizamos e nós somamos a resistência latino-americana quanto o projeto de saque das nossas riquezas e exclusão dos povos da nossa região. Pronto, vocês viram aí, né? Um exemplo bem legal, bem atual, de uma carta aberta e a gente vê aí a estrutura, como fazer uma carta aberta. E a gente conheceu mais um gênero e assim a gente termina a nossa aula de hoje. Fique com Deus, até a próxima aula.